Nós vamos agora a Águas Lindas de Goiás, porque o presidente Jair Bolsonaro inaugurou agora há pouco o primeiro hospital de campanha do governo federal. Luciana Colares acompanhou tudo. Bom dia, Lu. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a inauguração acabou agora há pouco. O presidente acabou de deixar aqui o hospital de campanha, mas antes ele conheceu as instalações. São 5 mil metros quadrados de área que abrigam 200 leitos de internação, sendo 10 deles de UTI. Esse hospital de campanha de Águas Lindas vai atender somente pacientes com Covid. O hospital fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília e foi projetado para atender a população dessa região aqui, chamada de entorno do Distrito Federal. São cidades de Minas e de Goiás. É uma população estimada de 1 milhão e 200 mil pessoas. A previsão é de que esse hospital de campanha aqui funcione pelos próximos 120 dias, prazo que pode ser prorrogado. E durante o discurso aqui na inauguração, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus no país. Vamos ouvir. Nós sabemos que a taxa de desemprego cresce, né? Quando ela cresce, a violência também aumenta. Tem aumentado a questão do isolamento a violência doméstica. Questões que têm a ver com a saúde e com o bem-estar do cidadão. Então, a gente espera que essa questão do vírus, se Deus quiser, se atenue rapidamente, de modo que o comércio volte a funcionar e o efeito colateral do combate à pandemia não seja mais danoso do que o próprio vírus em si.